Na minha terra não se toca a gaiça Na minha terra não cozinha o frango de pão No teu cozinho, no teu cozinho Na tua terra só se joga o pão E na voz, na tua terra, na tua espécie Tem histórias, todos, eu quero ouvir E é engraçado que nós cantávamos E agora vai ser um coro Quem tem terra, quem tem terra Quem tem terra é feliz Quem tem terra com o viento do castelo Todos, quem tem terra é feliz Vamos lá, quem tem terra Maria Quem tem terra Joana Quem tem terra é feliz Quem tem terra Cara viva Eu e o povo Quem tem terra Isto sim Como a nossa, ok? Olha, hoje, basta parar um bocadinho Eu até estou emocionado Este ano ainda não tinha acontecido isto Este ano, canta toda a gente Os mais novos e os mais velhos Vós queres saber o que eu descobri há dias? Que as crianças, hoje em dia Não sabem o que é um labrador Sabes? Não sabem E muita gente já não canta Já não fala de um labrador As comidas vêm de onde? Vêm do supermercado Vêm do... Já não é Já não é E então a malta não sabe Para haver galinhas, coelhos, matatas, naves, sabores Papiros, espumados Que é preciso haver labrador É ou não é? Então vamos cantar a moda antiga E vocês cantam comigo assim Assim Quem tem terra Quem tem terra Quem tem terra É o labrador Quem tem terra Quem tem terra Quem tem terra É o labrador Você Quem? Todos, todos É o labrador Quem? Mais uma, todos Quem tem terra? Quem tem terra? Zé, não é? Mas o lebre do Arxá morreu E quem tem terra morreu Olha, cada um que passou Todos os meus amigos A bicicleta da Mariazinha Que é aquela bicicleta que já foi Da RTB E eu vou sair do canal, mano E aí que eu tenho que buscar a cita coisa Pegar uma certagartona E tem terra morreu Se não pode cair Vou no arxá